É que nosso estilo é dub, grave, bate Bebê nesse sub, sobe, desce Jete no engate, para no ar Aro 20 a nave, mais uma pra rebaixar Favela virou Hollywood, já virou costume Polícia parando, só no último volume Virou Hollywood, como de costume Nave grave, sub, vivendo estilo dub E eu tô, parado de canto, só observando Olha, mano, aquela nave vai passar A carreta é rebaixada no estilo dub Vivendo esse lifestyle e pique GTA E ela vai subir, suspensão AA No vidro fume, ela vai sentar Tem mais 5G, só pra nós fumar Já tamo vivendo outro patamar Mídia quer saber onde eu tô Qual a próxima nave que eu vou lançar Procedência do dinheiro, Dudu Não importa pra você, fui buscar A mídia quer saber onde eu vou Qual é efeito que a nave vai truvar Quantos cavalos que tem um motor Sente o drama, eu vou influenciar Sente o conforto do conversível Se eu tivesse na ilusão, eu não tava vivo Por esse motivo eu acho incrível Olhos menorzinho do nível Colocando tinta gravina na nave a diesel Já virou costume Polícia parando só no último volume Virou Hollywood Como de costume Como de costume Nave grave subvivendo estilo dub Ou desse asfalto Abaixa o cenário Os vizinhos tá puto, o som da fronteira tá alto Hoje nós em brasa, fica até mais tarde As naves estilo dub, tá tremendo a cidade Quantos quilos tem pra vender? Quantos gramas tem pra fumar? Veja as naves que eu sonhei, hoje podendo comprar Mac MG na garagem dos cria, Mustang na pista é em mais de novinha Água colorida, tem bala no copo, então fica a vontade que é tudo nosso Que ontem foi perreque, ainda vão dizer que foi sorte Frevo na ceia, até o escondor do lago norte E ela sabe, nóis tá forte Aro 24 na fronteira, ela aspira no azul do Ford Mustang Vida cara é claro, nóis pode ter, e quem fala mal não sabe um texto do Ford Hoje é um Mustang forte, que ontem foi perreque, ainda vão dizer que foi sorte Surpreendido, a ceia, até o escondor do lago norte E ela sabe, nóis tá forte Favela virou Hollywood, a city tá nada mal Goldin já montou o som e vai lançar as orbital Quem tá de fora até se assusta, ninguém entende nada Na rua é só gol de busca, tem encontro na praça Desce pro play pra rapapá, no escape pra rapapá No jet de cada cor, 10 naves pra interligar Os cavalo embaixo do capô, a data tira flash do vulto Coração coloquei no isopor, aprendi que ela gosta é do bruto E hoje é um Mustang forte, ontem foi perreque, ainda vão dizer que foi sorte Pergunta seria, Deus me deu pra dar com o norte E ela sabe, nóis tá forte Favela virou Hollywood, já virou costume Polícia parando, só no último volume Virou Hollywood, como de costume Nave grave sub, vivendo o estilo dummy E eu tô Virou Hollywood 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 Virou Hollywood